Fala aí pessoal, então vamos então para a segunda parte de estudo do sinal da função, tá aqui ó, parte 2. Então vamos lá, vimos a parte 1 que é os pré-requisitos, para você iniciar, é ter noções básicas para saber, para entender estudo do sinal da função. Então tá aqui ó, vamos ver aqui, o que acontece? Quando você estuda sinal da função, você está vendo aqui, inequação, produto, aqui ó, inequação, produto, aí o que você vê aqui? Quando você fala produto, você está falando aqui de multiplicação, aqui ó, tá lá, multiplicação, tá, aqui, e quando você, muitos têm dúvida, quando você fala assim de inequação, né, inequação é quando você encontra uma expressão no caso aqui da função do primeiro grau, quando você tem o maior e menor, é como se fosse assim, ó, vou pegar aqui, por exemplo, uma expressão, tá lá, aí você fala, inequação é quando você tem assim, maior que zero, 2x menos 1, você tem assim, e tem aqueles casos que você tem inequação, que é 2x menos 1 maior ou igual a zero, e tem 2x menos 1 menor ou igual a zero. Então isso é que é o que? Inequação. Agora, equação, quando você fala assim, equação, tá aqui ó, você vai falar aqui de equação, tá lá, equação, ele tem a ver com sinal de igualdade, eco, ó, eco igual, né, sinal de igualdade. Então é quando você tem 2x menos 1, como eu tô pegando aqui o exemplo, vamos supor que você encontre 2x menos 1 igual a zero. Então isso aqui que é equação, por causa do sinal de igual, e inequação maior ou menor, ou igual, maior ou menor. Pronto, então é isso, já começa assim. Aí, o que que acontece? Você vai ter aqui ó, tá lá ó, você vai ter aqui, inequação produto, então vamos começar com o nosso estudo do sinal da função. Pré-requisito, vamos lá, você tem que pegar aqui, pra tirar dúvida, você tem que pegar cada uma dessas expressões, primeiro você tem que pegar a expressão, tá lá ó, x mais 2, cada uma transformar numa equação, você vai botar igual a zero, x mais 2 é igual a zero, aí x é igual a menos 2, pronto, tá lá. Eu fiz isso daqui, aí o que que acontece? Você vai colocar ele aqui na reta, porque o que que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de determinar a raiz da função, pronto. Por quê? Porque você vê que esse igual a zero aqui, é porque você determinou o valor de y, tá lá, x é igual a menos 2, então isso aqui é a raiz da função, pronto. Fiz aquela correção lá da primeira parte, tá, aqui ó, então isso aqui é a raiz da função, pronto, tá aí. Aí o que que você vai fazer? Você coloca aqui numa reta, tá aqui ó, aqui tá a reta, tá, que você tem aqui, né, uma reta. Essa reta daqui que eu coloco, ela vem daquele gráfico, ó, quando você tem o gráfico x, y, tá aqui ó, tá lá, você tem aqui o x, aqui você tem o y, tá lá, pronto, ó, então esse x aqui, então é esse aqui, ó, tá aqui. Aí o que que acontece? Você vai colocar a raiz aqui, né, você vai colocar aqui o menos 2, ó, tá aqui ó, menos 2 aqui, tá aí ó, você colocou aqui o menos 2, pronto. O que que acontece? Agora, uma, então vamos ver o pré-requisito relacionado a intervalo, vou aproveitar a chance pra falar de intervalo, olha só. Quando você vê aqui o sinal de maior ou menor, então tá aqui ó, quando você encontra aqui falando aqui ó, Oi Raíssa, e aí, tudo bem? Ah, obrigado, ah é, pois é, vamos ver aqui, então ó, aproveita aqui ó, vem aqui então a aula aqui que vai ser virtual, entendeu? Um abração Raíssa ó, então aproveita aqui a assistir a aula aqui ó, vamos ver aqui, vamos ver aqui, é, então tá aqui ó, você vê aqui ó, menos 2, pronto, o que que acontece? Quando você vê sinal de maior ou menor, aí quando você aprende lá no intervalo, quando você aprende lá no intervalo, aquela aula que é de intervalo, né, você não coloca assim uma bolinha aberta, essa bolinha aberta aqui, significa que você não pode incluir o zero, tá? Vamos dizer assim que o, vamos dizer que o, é, tá, vamos dizer assim, eu vou ter que colocar a bolinha aqui ó, quando você, quando fala assim que você não incluiu o número, vamos dizer assim, tá? Tá lá, bolinha aberta aqui, significa o seguinte, né, significa que ó, o menos 2 aqui ó, tá vendo aqui? Tá lá, você, ele fica excluído porque não pode dar igual a zero, ou tem que dar maior que zero ou menor que zero, tá? Quando a gente for ver na parte de maior ou menor ou igual, a bolinha, ela é fechada, significa que você está incluindo aquele número, a raiz, pra poder a função ser igual a zero, tá? Então, vamos ver, então bolinha aberta é isso, é porque você está excluindo esse número aqui, porque não pode dar valor igual a zero, ou é maior que zero, vamos dizer assim, ou menor que zero. Tá lá, coloquei aqui, lembrando, como a gente está falando de função do primeiro grau, o que que acontece aqui ó, é, função do primeiro grau, lembrando lá na primeira parte que você tem o que? Tem que ser uma reta, tá? Vamos lá, vamos relembrar, lembra lá na primeira parte que eu já coloquei, já publiquei, quando você tem aqui ó, função do primeiro grau, quando você vê aqui que o valor, o valor aqui que está associado ao x, quando você vê que é positivo aqui ó, aqui não é positivo? Aqui também é positivo, tá lá. A reta, ela tem que vir, ela é tombada ó, ela tem que vir do menor pro maior, porque ela está crescendo, é uma função crescente, tá lá? Então, bom, coloquei aqui, bom, tinha que colocar a reta assim né, porque aqui o espaço aqui tomou, a palavra aqui tomou conta, então tinha que ser assim ó, assim ó, pronto ó, vou botar assim ó, aproveitar esse desenho aqui ó, tá aqui ó, é assim ó, ela é de baixo pra cima ó, assim, porque a função está sendo crescente. Ela é crescente por causa que o aqui ó, o aqui ó, aqui é positivo, tá? Lembrando que a função do primeiro grau é aquela assim, f de x igual a ax mais b ó, ax mais b ó, o valor do a é o que está associado ao x ó, aqui como não tem, quando não tem nenhum número é o 1, tá? É o valor de 1, tá bom? Então tá aqui ó, então o a é igual a 1, e ele é positivo, então é por isso que ele é assim ó, pra cá, pronto, já fiz. Aí o que que acontece? Acontece que, aí você vai ter que fazer assim ó, colocar, como é de baixo pra cima está crescendo, então significa que ele está vindo do negativo, está indo pro positivo, pronto. Tá aí ó, agora vou fazer a mesma coisa do x mais 4, então se você pegar aqui o x mais 4, tá aqui ó, o x mais 4, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar igual a 0 pra poder eu saber qual é a raiz dela. Lembrando, o que que é raiz? Raiz é todo o valor de x e que o y é igual a 0, porque você tem que zerar o y, que eu tenho que saber qual a raiz, né, que determina o y igual a 0, tá? Aí ó, tá lá, mesma coisa, aí você vai colocar aqui na reta, tá aqui ó, tá aí ó, o que que vai acontecer ó, vamos lá, pera aí, aqui é maior, então ó, não tem aquele sinal de igual, então quando é maior ou menor, não é desse jeito ó, novamente aqui eu falo ó, não é maior ou menor, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar a bolinha aberta, aqui ó, a bolinha aberta, e aqui ó, pronto, aí você vai colocar o menos 4, novamente falando, a bolinha fica aberta porque você não pode, significa que o menos 4 ele tá excluído, ele não é incluído pra dar igual a 0, ou dar maior, tem que pegar só os valores de x, né, é, digamos assim, você vai pegar os valores de x, que seja maior ou menor, só tô dando um exemplo aqui ó, então ó, ah, pera aí cá, tô botando essa reta de novo igual a essa, por quê? Porque aqui também ó, o que tá associado aqui ao x, ó, é um positivo, é o positivo, no caso, quando não tem nada é 1, tá? E lembrando aqui ó, aqui você vê que aqui é 2, ó, aqui não é 2x, aqui ó, a, então a igual a 2, ó, tá bom? Então, toda vez que for um número maior que 1, você, claro, você tem que colocar o número aqui, né, agora, quando é 1, não precisa, né, alguns alunos têm dúvida até sobre isso, eles, alguns não sabem por quê, qual o número que é aqui, quando não tem nada, ele fica implícito, é 1, tá bom? Então tá aí ó, então vamos ver aqui ó, pegar, então tá aqui ó, pronto ó, novamente ó, ah, pera aí, é função crescente? Então tá bom ó, é função crescente, então é menos e mais ó, tá lá, então tá aí ó, então o que que acontece? Aí você vê, né, então ó, já tá tudo aqui ó, já tá tudo pronto pra eu fazer a, 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 o meu resultado, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma, essa reta daqui, do, menos 2, então vou, agora a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente for fazer as posições, tá? Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque você tem que pensar, quando você tá falando de números negativos, muito cuidado, quer ver? eu vou colocar aqui, o menos 2, mais ou menos pra cá, né, a gente não pode esquecer dos números negativos, que é o seguinte, né, quer ver? Outra dúvida que o aluno tem é assim ó, vamos supor, aqui tá a reta, tá lá, vamos supor que aqui você tem, aqui o, o zero, e você vê que depois do zero, é tudo números positivos, então você sabe, é 1, é 2, tudo números positivos ó, e por aí vai, agora, quando for números negativos, cuidado ó, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, e por aí vai, então, quando é pra cá do negativo, o menos 2, ele é maior ou menor que menos 1? Ele é menor, porque, ó, toda vez, na parte negativa, quando, tá, pra lá, né, indo, esquerdo, né, os negativos, então, o menos 3, por exemplo, ele é menor que menos 2, e o menos 2 é menor que menos 1, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Aqui tá tranquilo, ó, dos positivos, 4 é maior que 2, é, 2 é maior que 1, aqui é o contrário, o menos 2, que é menor que menos 1, tá? Então, significa o seguinte, vou colocar o menos 2 aqui, vou colocar, menos 2 aqui, vou colocar, vamos lá, olha aqui, o menos 4, ele é menor que, menos 2, então, ele vai ter que ficar, aqui, bolinha aberta pra ele também, ó, pronto, tá lá, tá aí, ó, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui a reta assim, ó, né, eu vou fazer assim, pronto, tá aqui, porque aí eu tenho que produzir, esse resultado aqui, ó, esse final aqui dele, tá aí, aí, o que que vai acontecer aqui? agora, muito cuidado, vamos fazer isoladamente, faz de conta que o número, por exemplo, menos 2 e menos 4, eu vou tampar aqui o menos 4, suponha que você, imaginariamente, você tampa o menos 4, que eu tenho que, eu tenho que ver aqui o sinal do menos 2, agora, se você olhar aqui, né, o sinal do menos 2, você tem que ver aqui, ó, que, o que que vem antes do menos 2? você tem o menos, e depois do menos 2, aqui, ó, você tem o mais, tá aqui, ó, pronto, aí o que que eu vou fazer, ó, cuidado, aqui não é menos 2, então, ó, se situa aqui, olha só, olha só pra cá, esquece o menos 4, ó, tudo que vem antes do menos 2 é menos, então eu vou fazer assim, ó, antes do menos 2, aqui é menos, e aqui é menos, tá lá, vou ver se eu pego aqui uma outra câmera, caneta pra, vou pegar aqui outra caneta, só pra visualizar melhor, ó, então aqui é menos, e aqui é menos, tá lá, ó, menos menos, esquece daqui, ó, aí você pode ver que, ó, depois do menos 2 é mais, pronto, então aqui é mais, tá lá, pronto, agora, olha só o menos 4 aqui, agora, esquece aqui, olha só pra ele, aí quando você olha aqui, olha só, o menos 4 não é pra cá, aliás, menos 4 aqui, é, né, tá aqui, né, vamos dizer assim, ele é menor que menos 2, aí, ó, antes do menos 4 não é menos, então olha pra cá, ó, menos 4, o que que vem antes da bolinha? Menos, menos aqui, por causa dele aqui, ó, agora, o que que vem, e depois da, ó, mais, pra lá, então olha só, depois da bolinha, depois do menos 4, então é mais aqui, vai preenchendo os espaços, pronto, mais, tá lá, aí vai ficar, pronto, agora o que que você vai fazer? Como se trata de produto, o que que é produto? Aí tem que lembrar daqueles sinais que é mais com mais, que dá mais, mais com menos que dá menos, menos com mais que dá menos, e menos com menos dá mais, então olha só, produto, o que que é produto? Multiplicar, é como se você estivesse multiplicando menos vezes menos, menos com menos dá o que? Mais, e aqui é menos com, aqui é mais, né, peraí, deixa eu botar aqui direitinho, porque ficou meio apagado aqui, não é isso? Então vamos conferir aqui pra não dar problema, tá certinho, tá? Então, agora vamos lá, mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais, ó, pronto, tá aqui, ó, tá aí, pronto, aí o que que vai acontecer? Olha só, bolinha pra cá, e essa bolinha, ó, vai aqui, pra cá, ó, essa é uma coisa, é, de tanto você ficar treinando, você depois nem vai considerar isso aqui mecanizado, é de tanto você ficar treinando, você sabendo os pré-requisitos que foi lá, é, é, mostrado na primeira parte, você vai ver, você sabendo os pré-requisitos, você não precisa ficar decorando isso, né, você sabendo, você vai aprender muito mais que você vai aprender, mais do que ficar decorando, né, todas essas etapas, tá? Então, olha só, pronto, agora, qual o resultado que eu quero? O resultado que eu quero, vai depender do sinal aqui, olha só, aqui do é maior que zero, e lembra que eu falei lá na primeira parte, que toda vez que for números positivos, toda vez que for números positivos, ó, tá aqui, ó, ele se refere como se for, são valores maior que zero, tá? E números negativos, vou colocar aqui, ó, tá meio bagunçado aqui, mas eu vou, mas dá pra colocar, né, ó, menor que zero, então, o que que acontece? Como aqui é maior que zero, então eu só vou pegar a região, o que? Positiva, eu vou pegar esse aqui, aqui, ó, eu vou só querer esse, esse aqui eu não quero, eu não quero esse, porque aqui é maior, se fosse menor que zero, aí eu ia ter que pintar aqui, mas eu não quero esse aqui, ó, esse aqui eu não quero, eu quero, ah, e outro positivo pra cá, ó, pronto, tá aí, já dei o meu resultado na forma de intervalo, aí o que que acontece? Quando você vai lá querer dar o resultado, aí eles falam assim, aí dá aquele resultado, como é que é? X pertence aos reais, né, porque os valores aqui, né, ó, reais, reais por quê? Aí engloba número inteiro, é, números naturais, aí envolve números racionais, tá, aí engloba, dá real, números reais engloba tudo, né, números inteiros, números inteiros, e também dá aqueles números racionais, que são os fracionários, aqueles números decimais, né, 2,5, 1,4, são números decimais, e também engloba os números inteiros, tá, pra aqui, ó, e aqui, ó, e aqui, então, qual o, aqui é o menos 4, e aqui é o menos 2, ó, pronto, acabou, tá lá, aí o que que vai acontecer? é, e, peraí, é porque eu botei aqui, peraí, deixa eu pagar aqui, é que eu só, eu só botei o número pra cá, o menos 4, pra eu situar, ó, me atrapalhei um pouquinho, agora assim, x pertence a r, tá lá, aí ele coloca aqui o resultado, né, ele faz assim, x pertence aos reais, então, vamos lá, olha aqui, menos 4 e menos 2, reparou que esses valores que eu pintei aqui, ó, do positivo, são valores menor que menos 4, ó, tudo que tiver antes do menos 4, ó, valores menor que menos 4, então, vai ficar x menor que menos 4, agora tem outro resultado, ou, quando você inclui outro resultado, ó, outro número, então, você bota o ou, reparou que aqui, ó, esses números que vem aqui, são maiores que menos 2, então, é ou x maior que menos 2, pronto, tá aí, então, é assim que faz, ó, tá, pronto, então, tá, beleza, agora, o que é que vai acontecer, agora, vamos fazer esse daqui, pra gente encerrar a segunda parte, depois vai ter a terceira parte, que eu vou fazer, falando a respeito de maior ou igual a zero, né, maior ou igual a zero, e menor ou igual a zero, e tem aqueles que é com frações, aqueles ali, é que são pegadinhas, se não prestar atenção, tá, quando a gente for falar de maior ou igual, ou menor ou igual, na parte fracionária, tá lá, ó, então, o que é que vai acontecer, vamos lá, você vai pegar, ó, deixa eu pegar aqui outra caneta aqui, ó, pronto, vamos lá, o que é que você vai fazer, vai fazer a mesma coisa, vamos lá, vamos ver, quem já treinou, x menos x mais 3, ó, você vai ter que botar igual a zero, tá aqui, ó, menos x mais 3 é igual a zero, menos x é igual a menos 3, pronto, olha só, menos aqui, menos aqui, aí você multiplica por menos 1, pronto, você vai, aqui, ó, tá aqui, ó, multiplicar por menos 1, menos com menos, ó, x igual a 3, tá aí, ó, tá, pronto, então, o que que acontece, não, raiz, isso não é difícil não, tá, você vai ver por quê, ele se torna mais fácil, por causa que você tem o, quando você aprende os pré-requisitos, aí fica muito mais fácil, entendeu, é por isso que não é, não é difícil não, porque se seguir essas etapas aqui, essa dica, fica mais fácil, aí, aí tem que saber noções de, de intervalo, os pré-requisitos que, que eu abordei na primeira parte, sabendo os pré-requisitos, sabendo noção de intervalo, pronto, não, não vai ter dificuldade, ok, então, é isso que acontece, às vezes, assim, quando faz de uma maneira, muito rápida, e tem que entender também, porque que a gente estuda, sinal da função, tá bom, então, você vê que não é difícil mesmo não, tá, então, tá aqui ó, x igual a 3, aí tem que treinar, vai treinando, mas aí a gente não memoriza, tá, ó, x igual a 3, beleza, pronto, agora, o que que acontece, agora, muito cuidado aqui, que é o seguinte, ó, que muitos erram, aqui, ó, que é o seguinte, ó, aqui, você tem aqui, vai botar reta, como eu fiz aqui, ó, vai botar reta, o que que acontece, é, vamos lá, muito cuidado, aqui não é menor, podia ser maior, mas eu tô fazendo agora com o menor, tá, ó, o menor, peraí, é menor aqui, se não tiver o igual, então é a bolinha aberta, lembrando que, por que que a gente coloca a bolinha aberta, porque a gente não inclui o zero, tá, então, vamos lá, ó, então, vou botar aqui o 3, pronto, agora, olha só o que que acontece, ó, olha só o que que acontece, aqui não é 3, ó, agora presta bem atenção, reparou que aqui agora é negativo, quando é negativo, o que que a gente tem que fazer, que eu abordei lá na primeira parte, toda vez que o, o, o valor aqui associado ao x for negativo, que é o coeficiente angular, a função é decrescente, o que que é decrescente, então, a, ela tem que vir lá do maior, e do menor, tá aqui, então, ela vem assim, muito cuidado, decrescente, ó, do maior, pro menor, e aqui é crescente, é do menor, pro maior, e aqui é do maior, pro menor, pronto, pronto, aí, tá, aí que que acontece, como ele vem lá do maior, agora inverte, ó, o positivo é aqui, ó, porque você vem de maior, pra ir pro menor, negativo, pronto, tá lá, é isso que erram, né, muitos erram por causa disso, tá, agora, olha só, vou fazer aqui, x menos 1, igual a 0, igual a x, igual a 1, pronto, olha o que que acontece aqui, ó, o que que vai acontecer, boto ali na reta, pronto, botei na reta, tá lá, vamos lá, muito cuidado, tem que prestar bem atenção, reparou que aqui é positivo, tá vendo aqui que é positivo, se é positivo aqui, como é que vai ficar reta, a reta vai então, vai ser função crescente, então ela vai vir aqui do menor, pro maior, pronto, qual é a bolinha, aberta, por causa daqui, tá, aqui ó, bolinha aberta, aqui vai ficar o que, 1, é o 1, tá, pronto, aí vai ficar aqui, do menos, ó, porque é do menor pro maior, pronto, tá lá, agora o que que vai fazer, agora você vai colocar, deixa eu ver se eu coloco bem apertado aqui, acho que dá, né, ó, fiz isso aqui, agora eu vou fazer uma reta, vou botar a reta dos dois, ó, vou botar a reta pro 3, vou botar a reta pro 1, e depois esse final aqui, vai ser a junção dos dois, ó, através da multiplicação, então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, o 3 e o 1, então vamos lá, muito cuidado aqui, ó, então como eu vou pegar aqui o 3 primeiro, então o 3, ele vai, eu vou botar ele mais ou menos aqui, ó, o 3 aqui, né, e o 1, ele vai ficar, então vamos lá, 1 é menor que 3, ó, ainda bem que é positivo, ó, que a gente consegue ter mais assim, é, consegue assim, ser mais rápido, né, ó, então vamos lá, vamos tomar cuidado aqui, ó, 1 é menor que 3, ó, 1, 2, 3, então o 3 fica pra lá, tá lá, beleza, aí você puxa aquela reta aqui, ó, vertical, que eu preciso saber o que que entra aqui, né, ó, vou botar aqui, ó, pronto, aí eu vou colocar aqui, ó, 1 aqui, e aqui, ó, vou seguir, vou colocar o 3 aqui, tá lá, aí o que que acontece, ó, vamos ver o que que acontece, ó, pronto, aí, vamos lá, prestando atenção aqui agora, o 3, olha só como é que é aqui, ó, tá vendo o 3 aqui, ó, o que que vem antes dele, tudo positivo, aí você vem pra cá, ó, esquece o 1, não olha pro 1 não, ó, antes do 3, ó, aí você vai completando, aqui, ó, e mais, ó, vai completando, e o que que vem depois do 3, ó, menos, aí você coloca o menos aqui, ó, agora, tá vendo esse 1 aqui, ó, o 1 aqui, ó, 1 é menor que, ó, 1 é menor, antes do 1 é menos, aí você vai colocar o menos aqui, ó, e depois do 1, cuidado, ó, aí você vai botar o mais, tá vendo, é a referência, as raízes, é por isso que, pra que servem as raízes, né, que a gente faz todo o cálculo da raiz, elas, são as raízes que nos orientam, pra saber onde vai ficar o menos, onde vai ficar o mais, você fazendo essa construção isolada aqui, ó, tá, aí, ó, vamos lá, ó, 1, ó, positivo, pronto, agora vai ficar como? Aí faz o produto, mais com menos dá menos, mais com mais dá mais, e mais com menos dá menos, pronto, o que que acontece aqui, olha só o que que aconteceu, aconteceu que, quando você olha aqui, ó, como ele pede aqui negativo, aqui, ó, aqui não tá negativo, aí você vem aqui, ó, então eu vou pintar essa parte daqui, ó, novamente aconteceu, só que aconteceu assim, é, a mesma coisa daqui, só que agora, como é menos aqui, menor, vai ficar nessa mesma coisa aqui, vai ficar o resultado dessa forma, tá, é, tem que pensar que, é porque eu tô pegando aqui os exemplos aleatoriamente, ó, então, ó, pronto, e menos aqui, esse mais não vou querer, porque aqui, não é maior, se fosse aqui um, então vamos tirar dúvida, que muitos têm, se fosse maior aqui, que zero, maior, maior que zero, é positivo, aí, eu ia pintar essa parte daqui, ó, eu ia pintar essa daqui, tá, pronto, então vai ficar, aí bota aquela resposta, né, que, que professor de matemática, né, é, não considera, tira ponto, que o aluno não colocar a resposta dessa forma, que é, x pertence aos reais, então vai ficar x, ou seja, valores de x menor que 1, ou, valores de x maior que 3, pronto, fechei, então vamos tirar a dúvida aqui, vamos tirar a dúvida que é o seguinte, vamos lá, vamos supor que fosse maior que zero aqui, ó, vamos supor que acontecesse se fosse maior que zero, aí eu teria que pintar essa parte daqui, aí essa parte que é pintada, uma só, ela fica entre 1 e 3, quando acontece isso, aí o resultado fica assim, ó, x, se fosse aqui, ó, maior que zero, então eu teria que pintar o mais aqui, eu esqueceria o menos, claro, como fica entre 1 e 3, então fica assim, ó, a forma da resposta, ó, o que que considera, são valores de x maior que 1, logo, ó, assim, fica entre 1 e 3, ó, 1 é menor que 3, e, valores de x menor que 3, ó, esse seria o resultado, x pertence a R, né, se o y fosse maior que zero, pronto, tá aí, ó, pronto, então é isso que acontece, ó, tá aí, então essa aqui foi a segunda parte, tá, tá aí, a segunda parte, é, vamos ver aqui, pronto, então tá aí, pessoal, então, já foi feita aqui a segunda parte, tá, e, é, pra entender, né, essa parte de sinal do produto, é, estudo do sinal, né, da função, tá, e vamos pra terceira parte, porque a terceira parte, ela vai abordar a, uma hora igual, o menor igual, e vou botar com fração, né, porque na fração, é que, é, vamos dizer, é que a chamada inequação quociente, né, que eu vou colocar o exemplo, com uma hora igual, isso aí mata todo mundo, né, essa parte de uma hora igual, por causa da, da inequação quociente, tem inequação, inequação produto não é problema, o problema é da inequação quociente, que a gente vai ver na terceira e última parte, do estudo do sinal da função, tá, então, valeu, então, vou colocar depois a propaganda, da segunda parte, depois nós vamos encerrar a terceira parte, retorno aqui com a terceira parte, ok, então vamos lá, um abraço aí, gente, valeu, valeu, Raíssa, tchau, 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 Obrigado.